Para essa arte, você vai precisar de cola branca e tintas acrílicas diluídas em água, nas cores que você desejar. De maneira que fiquem bem fluídas, passar primeiramente a cola na tela, deixando uma camada bem espessa. E em seguida derramar as tintas sobre a cola. Usei um canudo para soprar e espalhar a tinta em alguns lugares. Retoquei as bordas para dar acabamento. Com o cabo do pincel, fiz efeito gotas com tintas sobrepostas. Só mais alguns retoques e está pronta a minha arte. Só deixá-la secar. E olha que luxo essa arte num tamanho maior.